Os bebês, eles já nascem enxergando? A questão dos nenéns, se eles nascem enxergando ou não, é uma dúvida muito comum. É verdade que os nenéns nascem com uma visão bem reduzida, vamos chamar até de rudimentar. Eles têm pouca percepção de cores e também têm uma visão de curta distância. Eles têm dificuldade de ver objetos, pessoas a partir de 2, 3 metros. Isso a natureza faz de uma forma muito sábia para que o neném foque, ele tenha no seu campo de visão o seu provedor. Então a mãe que amamenta ou alguma pessoa que cuida desse neném proximamente vai ser mais reconhecido por ele, porque ele tem essa visão mais curtinha. À medida que a criança vai crescendo, um mês, dois, três, até um ano, ela vai adquirindo essa distância, essa percepção de cores e aí chega a um patamar de normalidade. No teste do olhinho, a gente observa se a criança nasceu com algum obstáculo ao desenvolvimento da visão. Então uma criança que nasce com uma catarata em um olho ou uma pálvebra caidinha, dentre outros problemas, ela pode ter um obstáculo ao desenvolvimento da visão. E aí esse olhinho não vai ter esse amadurecimento do sistema visual. Então é muito importante, assim que nasce, a criança fazer o teste do olhinho, que já é tão falado, justamente para a gente ver se ela tem condições de desenvolver e aprimorar a sua capacidade visual suficiente para se tornar um adulto normal. Se gostou da resposta, dá um like, acompanhe as outras perguntas e as outras respostas que a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas mesmo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto